Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aí a nossa 20ª edição do Smart Talk. Desta vez, lembrando que toda quinta-feira nós temos aí um colaborador, Espaço Smart, falando sobre alguma determinada solução, produto que nós comercializamos. Dessa vez é um pouco diferente, dessa vez eu vim aqui contar um pouco sobre a história da Espaço Smart, como que nós surgimos e como que nós estamos hoje. Sou o Fernando Sheffers, sou diretor de marketing da empresa, trabalho na Espaço Smart desde 2014, desde o início da loja, e eu estou aqui para contar um pouco sobre a nossa história e como que o nosso modelo de negócio se consolidou até como nós estamos hoje, certo? Bom, antes de começar, eu queria só reforçar o nosso propósito, que por mais que nós tenhamos ido para alguns caminhos e mudado um pouco, incluído alguns produtos e soluções no decorrer dessa jornada, o nosso propósito nunca mudou, o nosso propósito sempre foi transformar a construção civil brasileira. E nós fazemos isso através da comercialização de produtos, serviços, soluções, que promovem industrialização e sustentabilidade na construção civil. Bom, como que tudo isso começou, pessoal? Começou em 2010, na época a Smart Sistemas Construtivos surgiu dentro de uma empresa chamada Agia Sistemas, que é do segmento de aço, faz estruturas de porta-palets, e começou com a compra de duas máquinas chamadas Frame Cads, para quem é mais familiar aí no mercado vai conhecer o termo do perfil engenheirado, mas nada mais é do que as máquinas que produzem o perfil, a estrutura metálica que vai nas construções e em steel framing. Elas são máquinas inteligentes, elas produzem esses perfis já sobre medida, com cortes e legendas que facilitam a montagem in loco dessa estrutura, e no começo, elas são máquinas que vieram da Nova Zelândia. Então, no começo, a gente tinha a intenção de desbravar esse mercado, em 2010, obviamente, era muito menos disseminado esse sistema construtivo no Brasil, e com o passar do tempo, foi surgindo algumas necessidades, como foi o caso de em 2011, como nós começamos a trabalhar nesse mercado, a gente começou a encontrar clientes finais que gostavam do sistema, a gente fazia a apresentação desse sistema, só que eles tinham a necessidade de entrar numa casa e sentir como que é uma casa em steel framing. Então, como que, de fato, sente essas vantagens do sistema construtivo? Como isolamento acústico, isolamento térmico, como que fica o acabamento? Na época, tinha bem poucas casas no Brasil, então, nós fizemos um investimento aí na Vila Smart, como vocês podem ver aqui na imagem, inclusive é o lugar aqui que fica hoje toda a gestão, eu estou aqui nesse momento, onde nós fizemos algumas casas, um sobrado, uma casa de 43 metros quadrados, uma de 58 metros quadrados, para que esse cliente se sentisse a experiência vivida dentro de uma casa de steel framing. Então, até o momento, aqui nós tínhamos a máquina que produziu o aço, e essa experiência, né, que junto veio com a qualificação de uma equipe de projeto que faz os projetos estruturais em steel framing, que é um pouco diferente aí do método convencional, então nós fizemos essa capacitação dessa equipe de projetos. Certo? Em 2012, nós sentimos a necessidade de qualificar profissionais para que eles pudessem construir nesse sistema construtivo, né? Lembrando que era algo bastante novo, né, no Brasil, então tinha que ter esses profissionais que executassem. O cliente chegava na Smart, sentia a experiência da casa, via que, de fato, era uma casa com uma qualidade superior aos métodos convencionais, nós tínhamos daí o aço e o projeto que fornecia para esse cliente, e tinha que indicar uma equipe de mão de obra. Então, passou a ter essa necessidade de, junto com o Senai, credenciar um treinamento, que hoje, inclusive, é o treinamento mais robusto, mais completo, né? Depois eu vou mostrar lá, mas são mais de 7 mil profissionais qualificados, espalhados aí pelo Brasil, para que a gente pudesse fazer essa indicação para o cliente final de uma equipe qualificada para executar esse projeto. Aí, o que que acontecia, pessoal? Então, nós tínhamos o aço, o treinamento, né? Nós tínhamos a vila, onde o pessoal sentia experiência, só que a gente está falando só de um insumo que vai nesse sistema construtivo. Então, nós tínhamos a parte do aço e não tínhamos a parte dos fechamentos, né? Ou seja, placa cimentícia ou a chapa glass rock de fechamento externo e o drywall no fechamento interno, além de fixadores, massa, fita e todos os insumos que vão para que se construa uma casa em still frame. E acabava sendo, assim, uma experiência meio negativa do cliente. Por quê? Porque como não tinha uma loja ou um espaço especializado nesse sistema, onde a pessoa pudesse encontrar tudo isso, a gente acabava fazendo, acabávamos indicando várias indústrias, onde todo mundo sabe, né? Que a distância entre o cliente final e a indústria é um pouco mais longa do que do varejo. Nós acabávamos indicando essas indústrias para que o cliente pudesse comprar todos esses insumos. Então, ele tinha contato com muitas indústrias e acabava sendo, assim, uma experiência não muito positiva, né? Além de que a Smart ficava com 100% da responsabilidade, né? A gente ficava com aproximadamente 25% da venda e 100% da responsabilidade. Surgiu, então, a ideia, né? Em 2014, de ter um espaço. Só lembrando, pessoal, até o momento eu falei só de Smart Sistemas Construtivos, né? Que é essa logo aqui, azul, que é a empresa mais antiga. Então, surgiu a necessidade, ele surgiu um espaço no varejo, né? Uma loja que tivesse todos esses insumos para atender os clientes da Smart Sistemas Construtivos que compravam o aço. Aí começa a história da Espaço Smart, nossa empresa atual. Então, como na família não tinha ninguém com expertise em varejo, foi contratado uma consultoria em varejo, uma empresa lá de São Paulo bastante renomada, que nos auxiliou a modelar o negócio para passar a ter esses insumos e passar a atender o cliente que ia na vila, comprava o aço e comprava o restante dos materiais em um lugar só. Então, ela surgiu com esse intuito aí de atender aos clientes finais da Smart, certo? Toda loja, ela, desde o início, por tratar de soluções diferentes, clientes desconhecidas no Brasil, a gente investiu muito em showroom nesse modelo de negócio para que o cliente pudesse pegar, sentir também no nosso showroom, certo? Esses produtos. Em 2015, foi contratada uma empresa de consultoria em expansão, de geolocalização, para entender quais seriam as próximas praças, as próximas cidades que teriam capacidade de atender uma demanda da Espaço Smart, junto com o estudo que nós tínhamos da Smart, né? Da onde que vinham os clientes, da onde que vinham mais clientes, né? Claro que, como a vila Smart, ela ficava em Ponta Grossa, não é todo mundo que tinha acesso ao produto. Então, surgiu a necessidade de iniciar uma expansão em outras regiões para que nós pudéssemos atender junto com o showroom e estoque, a pronta entrega, em outras cidades. Então, em 2016, né? Um negócio bastante importante que quando, por mais que a Espaço Smart tenha nascido com o intuito de atender a Smart Sistemas Construtivos, os clientes da Smart Sistemas Construtivos, acabou abrindo um leque de outros clientes, né? Dando um exemplo, nós tínhamos o drywall para atender as placas de fechamento interno dos clientes da Smart. Só que o drywall existe já um mercado maduro de gesseiros, né? Profissionais de instalação de drywall que independe do Steel Framing e que é um mercado um pouco maior, né? Do que atender apenas clientes do Steel Framing. Então, nós começamos a agregar novas soluções que tinham sinergia com o nosso propósito, nosso modo de pensar. E o nosso modo de pensar, ele é muito... Nós chamamos aqui internamente de SmartThink, né? Essas premissas de SmartThink. Em 2016, nós começamos a expansão. Então, em 2014, fizemos a consultoria, em 2015, fizemos o... Então, em 2016, nós começamos a nossa expansão. Em 2014, né? Como eu falei, nós fizemos esse estudo de... Essa consultoria, em 2015, de estudo de geolocalização. E daí, em 2016, abrimos a nossa primeira loja em Guarulhos, depois de Joiville, Florianópolis e Londrina. E começamos a atender junto com o showroom e começamos a também a disseminar um pouco mais o sistema construtivo nessas regiões. 2017, também inauguramos quatro novas lojas, né? Sorocaba, Ribeirão Preto, Pinhais e Itajaí. E começamos a atuar no segmento de energia solar, né? O energia solar tem tudo a ver com sustentabilidade, tudo a ver com custo-benefício, né? Tudo a ver também com qualidade de vida, ou seja, tudo a ver com a nossa... nosso formato de pensamento de produtos e soluções e que também acaba sendo independente do Steel Frame, né? Uma obra de alvenaria, uma obra comercial, ela comporta aí um sistema de energia solar. em 2018, seguimos abrindo lojas de três em três meses, né? Desde 2016, a gente sempre estava abrindo alguma loja, Maringá, Bauru, Porto Alegre, São José dos Campos. Começamos a ter uma capilaridade maior e conforme foi aumentando o número de colaboradores na empresa, surgiu a necessidade de investir mais em qualificação nas pessoas, né? Então, nós criamos um programa chamado Universidade Smart, que era um programa de capacitação interna. Então, duas vezes por mês vinha o pessoal aqui e a gente fazia uma qualificação interna, tanto de processos internos da empresa, quanto de capacitação técnica das soluções que nós vendíamos. Começamos também a trabalhar com um outro programa chamado Academia Smart, que ele era um treinamento mais voltado ao profissional da instalação e também o arquitetando conhecimento, que ele era voltado ao arquiteto. Trabalhava muito forte na especificação. Todas as lojas passavam tanto por universidade, academia, e o arquitetando. Fizemos também aí uma grande parceria com as marcas bastante consolidadas aí na parte de piso e preparação, né? A Target e a MAPAY, que também não tem muita relação com o Steel, né? Ela até tem relação, mas ela independe do sistema Steel Framing, mas também entra em todas aquelas premissas faladas aí anteriormente. Começamos a atuar forte no segmento de tratamento acústico, firmamos uma parceria aí com a OVA, né? E demos início à nossa importação de telhashingo em parceria com a empresa canadense ICO. Hoje nós somos aí consolidado com a maior empresa de importação do Brasil no segmento no mercado de shingle. Então nós começamos aí em 2018. Em 2019, aconteceu um fenômeno bastante interessante na Espaço Smart. Nós inauguramos uma loja de São Paulo, né? Na verdade, nós fizemos a mudança da loja de Guarulhos para São Paulo, porque surgiu a necessidade de ter um espaço muito maior, um centro de distribuição bem localizado no estado de São Paulo para atender as lojas de São Paulo, principalmente. Então nós fizemos essa mudança da loja. E foi a única loja que nós abrimos em 2019. Nós fizemos uma pausa na nossa expansão, passamos a olhar um pouco para dentro da empresa, como foi três, quatro anos aí intenso de expansão. Nós fizemos uma pausa, passamos a olhar para dentro, olhar para os processos, olhar para a melhoria, e principalmente olhar para o foco na jornada do cliente. Então a gente já tinha três, quatro anos de experiência no varejo, onde a gente passou a ouvir diariamente diversos tipos de clientes, desde cliente final, arquiteto, construtor, montador, engenheiro, enfim. e nós começamos a entender que faltavam algumas coisas na jornada do cliente. Então nós criamos um conceito que é o one-stop-shop da construção. O que seria isso? É um lugar só onde a pessoa possa comprar tudo para a construção a seco dela. Certo? Então, hoje, inclusive, nós brincamos que tem um termo que é o seguinte, que a gente vende tudo para casa, inclusive a casa. Então a gente começou a trabalhar muito forte nesse conceito e começamos a olhar para quais soluções faltavam agregar valor, agregar o nosso portfólio para que o cliente entrasse e tivesse a sensação de estar comprando 100% de uma casa. Foi quando nós, primeiramente, inauguramos a nossa fábrica de esquadrilho de PVC. Então a gente vendia lá no passado o aço, todos os materiais de fechamento e terceirizava a venda da esquadrilho de PVC, ou alumínio, enfim, mas como o PVC proporciona um isolamento termoacústico, é um acabamento superior, tem mais sinergia com o steel framing, a gente investiu em uma fábrica de esquadrilho de PVC em parceria com a empresa Comerly, que é conhecida pelo melhor perfil do mundo, é pioneira nesse segmento. Então a gente passou a vender, inclusive, a esquadrilha para o cliente. E fizemos também uma mudança bastante estratégica, que foi, até esse momento, ainda existia Smart Sistemas Constitutivos e Espaço Smart. Só que como a Espaço Smart começou a crescer, começou a entrar em conflito, principalmente na parte comercial, junto com a Smart. Então a equipe comercial da Smart acabava visitando o arquiteto, e o vendedor da Espaço Smart também acabava visitando arquitetos. Então a gente buscou essa organização estrutural onde a Espaço Smart acabou absorvendo 100% da venda da Smart Sistemas Constitutivos. Em 2020, a gente voltou aí, mesmo ano de pandemia, nós voltamos a acelerar, fizemos aquisição de duas lojas, que foi Foz, Iguaçu e Cascavel, que eram duas lojas da Placo Center, já estava rodando, então nós fomos lá, compramos a loja, fizemos todo um trabalho de comunicação para caracterizar como Espaço Smart. Abrimos a loja de Goiânia e Cuiabá, então foi as primeiras lojas nessa região, sempre estava focado em São Paulo e Sul. E inauguramos também a nossa primeira loja conceito, que foi em Curitiba. Então é uma loja bem bonita, fica o convite aí para todos que não conhecem, conhecer. não tem estoque na loja, ela é conceito, ela tem pontos de experiência, assim como todas têm o ponto de experiência, mas essa é um pouco diferenciada, ela tem um requinte um pouco superior aí. e em 2020 também, a Espaço Smart fez a compra da Smart Sistemas Construtivos. Então, a empresa que surgiu para atender o cliente da Smart Sistemas Construtivos, acabou absorvendo 100% da operação, e foi um período ali onde nós fizemos essa transferência, tanto das pessoas que trabalhavam na Smart, Sistemas Construtivos, para a Espaço Smart, quanto dos clientes que compravam com a Smart Sistemas Construtivos e passaram a comprar com a Espaço Smart. Aqui é um ponto bastante interessante, pessoal, porque, lembrando aquele conceito One Stop Shop da construção, por mais que eu fale que a gente tinha a venda dos materiais e acessórios necessários para a construção, e o Aço e as esquadrilhas de PVC, eram duas empresas distintas. Então, acabava atrapalhando um pouco a jornada do cliente. Então, a gente fez essa aquisição e a Espaço Smart passou a ser uma empresa no varejo, uma empresa com engenharia e uma empresa com indústria, o que nós chamamos aqui internamente de ecossistema Smart. Reforçamos a nossa frota de caminhão. Então, hoje nós temos essa frota bastante robusta que faz a transferência de materiais do nosso CD para as lojas. E em 2021, voltamos a acelerar. Então, nós abrimos seis lojas, Campo Grande, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Uberlândia, São José do Rio Preto, também atuando numa capitalidade bastante interessante e buscando conquistar territórios, lugares que a gente fazia atendimento à distância, mas não tinha uma loja física nesse local. E sempre que a gente vai com uma loja física, é o momento onde nós levamos consultores qualificados para fazer atendimento para essas pessoas, para indicar uma solução correta, desde um tratamento de junta para uma placa cementícia, uma fita, uma tela, enfim, indicar a solução correta. e também ter o showroom que todo mundo sabe que o brasileiro gosta de ver com as mãos. Então, um showroom onde a pessoa pudesse pegar no sistema, entender, ver que é um negócio interessante, o ponto de experiência, para quem conhece uma loja de espaço e arte, sabe que tem lá um espaço onde você tem o isolamento térmico e acústico de uma parede de alvenaria, o isolamento térmico e acústico de uma parede de estil, para mostrar essa relação para quem não tem muito acesso a uma obra de estil. Então, a gente tem bastante esse apelo, além de ter o estoque, né? Você ter o produto para aquela pessoa que quer construir e ela tem o produto próximo dela. Em 2021, também, iniciamos a nossa transformação digital. Por mais que a gente já tinha aí uma presença no digital, foi em 2021 que nós estruturamos uma equipe, que inclusive é onde eu atuo hoje, estruturamos uma equipe para investir forte no digital. Quando eu falo digital, pessoal, tem do lado interno da Espaça Smart que seria a integração de departamentos, que é bastante intenso aqui. Para o cliente, o e-commerce, uma operação omni-channel, ou seja, a pessoa, ela consegue comprar no digital, retirar no físico, começar no físico, terminar no digital, entrar na loja, comprar no digital, essa mistura entre o físico e digital que a gente começou a investir forte aí, principalmente com essa plataforma de e-commerce que nós temos hoje, que é o nosso site. 2021, também, lançamos o nosso Smart Instala, então, algumas soluções como o piso vinílico, o telhado Shingle, a gente passou a comercializar eles de forma instalada, então, a gente entrou forte no serviço, até então, a gente tinha só os produtos, então, nós começamos a entrar forte no serviço, lançamos também uma linha bastante inédita aí, que é a linha Smart Revest, onde nós entramos no mercado de revestimento, até então, a gente só tinha materiais de fechamento, ou seja, só a placa se mentisse e os tratamentos, não tinha nada relacionado a revestimento, e a Smart Revest nós fizemos, atuamos aí com importação de alguns produtos, como é o caso do Shingle vinílico e da linha Woodlines, para quem quiser entender melhor aí, tem o nosso site lá, que vocês vão ver que é um produto bastante interessante, e também fizemos a compra de uma fábrica em Taubaté, chamada Texturize, que completa essa nossa linha Revest, e vocês também vão entender que olhando esses nossos produtos, que eles têm muita sinergia com o nosso modo de pensar, então, um exemplo aqui da Texturize, eu mostrei aqui que são placas que simulam pedra, não são pedras, por quê? Porque a pedra, você não industrializa ela no canteiro de obra, ela não tem um apelo sustentável por conta da extração, ela não é um, não tem nada de tecnologia, de inovação, então, a Texturize, que é uma das linhas nossas, dentro da Smart Revest, ela tem todo esse apelo que tem sinergia com o nosso modo de pensar, é sustentável, industrializado, é inovador, é fácil de instalar, é leve, então, são placas de 1 por 50, e para vocês terem ideia, elas têm 6 quilos na média por metro quadrado, muito fácil de instalar. Em 2022, o ano que nós estamos agora, nós inauguramos a loja de Chapecó e Recife, mais uma loja no Nordeste, e também o Oeste Catarinense, e também iniciamos uma etapa bastante importante na empresa, que é a internacionalização da nossa marca, com a abertura de uma loja no Paraguai, então, nós temos lá uma loja em Assunção, e também tem processo de abertura, e deve ocorrer na próxima semana, a nossa segunda loja internacional, que é em Cidade Leste, no Paraguai também. Então, a gente passou a atravessar fronteiras, inclusive, o nosso propósito, pela primeira vez, ele foi mudado, ao invés de ser transformar a construção civil brasileira, agora é transformar a construção brasileira e Paraguai. Também pensando, pessoal, na jornada do cliente, nós lançamos o projeto Pronto, que é um escritório de arquitetura online, nós temos os nossos arquitetos internos, que fazem um atendimento para aquelas pessoas que entram numa loja da Espaço Smart, elas conhecem o sistema construtivo, querem evoluir para um orçamento, mas elas não têm um projeto. Então, nós criamos esse, na verdade, nós adquirimos uma empresa de projetos online, e também somamos a isso o fato de atender clientes das lojas físicas. Então, a pessoa que não tem um projeto, ela pode fazer um projeto com nós, e ela pode comprar todos os materiais que vão para a casa dela. Então, voltamos aí um passo na jornada do cliente. Até então, a gente só pegava o projeto arquitetônico da pessoa, ou seja, ela precisava de um projeto arquitetônico para evoluir para um orçamento, quando se tratava de casa, e com o projeto pronto, a gente dá um passo atrás e pega essa pessoa que não tem o projeto. Qual que é a nossa principal vantagem, pessoal? Eu brinco que o escritório da nossa arquitetura, ele senta junto com o pessoal de engenharia. Então, claro que um projeto, quando ele é pensado em Steel Framing, ele tem uma economia, ele tem uma facilidade de instalação. Então, os nossos projetos, eles são pensados com algumas, são criados com algumas premissas que no futuro vai dar alguma economia para o nosso cliente. E nós temos o nosso site, como eu falei, essa empresa que nós adquirimos, que tem alguns projetos prontos. Então, tem lá um catálogo de projeto, a pessoa pode entrar lá e comprar, caso ela não queira passar por algum contato com o arquiteto ou com nós. Ela pode comprar o projeto lá, tem vários modelos, e ela pode, inclusive, personalizar ou criar algum exclusivo com nós. Fizemos também um lançamento agora, em 2022, faz praticamente dois meses do Smart Crédito, que é um financiamento com a Espaço Smart em até 60 vezes. Então, a pessoa pode hoje comprar, chegar na nossa loja, comprar o projeto, comprar todos os materiais e ainda parcelar em 60 vezes. Todos esses lançamentos, pessoal, é importante frisar que foi sempre uma reação a alguma necessidade que nós ouvimos em algum canal, algum canal de venda nosso. Então, diariamente, nós temos lá vendedores atendendo clientes, nós temos aí as nossas pesquisas de satisfação que a gente está escutando os clientes, perguntando com frequência. Então, todo lançamento nosso foi uma reação a alguma necessidade do mercado, do nosso cliente, para facilitar a jornada de compra do cliente. E, recentemente, no mês passado, em julho, nós fizemos o lançamento que eu, particularmente, considero o maior dos lançamentos, onde nós lançamos a primeira loja de casas. Ou seja, a pessoa pode entrar, ela pode comprar o projeto, ela pode comprar todos os materiais, ela pode comprar o projeto e, se ela quiser, ela pode construir em alvenaria e a gente tem outros materiais para aquela obra de alvenaria. E ela pode comprar o projeto já com todos os quantitativos, todos os levantamentos de materiais que vai ser utilizado para uma obra em steel framing. Aqui, eu queria quebrar um pouco o protocolo e eu queria entrar no nosso site para mostrar um pouco da nossa loja de casas, o porquê que eu considero o nosso principal lançamento. Então, nós estamos aqui no nosso e-commerce, na parte de casas catálogos e eu vou entrar aqui, por exemplo, para mostrar o que a gente comercializa nessa loja de casas. Então, eu escolhi ali um projeto Laguna, uma casa bem bonita, com 200 metros quadrados, informações aqui de terreno, lote, quantos quartos, enfim, tudo que não está incluso para a pessoa que busca uma casa e aqui nós temos uma parte que é o monte e sua casa. Então, tudo que está incluso, tudo que é o mínimo que a pessoa pode comprar a respeito dessa casa, que no caso nós temos aqui o Kit Smart Framing, ou seja, toda a estrutura metálica produzida sobre medida para essa casa, todos os materiais de vedação externa até o Base Coat dela, ou seja, até a massa que recebe o acabamento final, todos os materiais de vedação interna, seja para parede, seja para forro, considerando aqui a especificação de uma placa Performa, que é uma placa de drywall e um pouco mais robusta, e no caso dessa casa, como ela não tem telhado xingo, é uma casa com telhado com platibanda, vem o Kit de todos os materiais para telha sanduíche. Aqui nós temos uma realidade virtual, que vocês podem também navegar e entender um pouco como que é o Kit Smart Frame, então aqui eu estou mexendo a casa, a laguna, aqui é a etapa do aço, o primeiro item que eu comentei com vocês, que todos esses aços estão contemplados neste orçamento, e você pode ver a casa aqui em 3D, em todos os formatos. E também nós temos a opção, alguns itens opcionais, onde você pode adicionar os acabamentos externos, então nós temos alguns que nós, toda a parte da textura, nesse caso aqui tem bastante woodlines, que é um item nosso, da reveste, então colocar piso vinílico nas áreas íntimas, as portas internas, colocar esquadrilho e PVC, que também é produção nossa, colocar o kit de energia solar, aqui tem o valor, não está incluso a mão de obra, não está incluso também materiais elétricos e hidráulicos, a pessoa adiciona no carrinho e ela pode comprar em 60 vezes. Então é algo bastante inédito no Brasil, por isso que eu considero o nosso grande lançamento. Fica aí o convite a todos navegarem na nossa página. E voltando aqui a nossa apresentação, como que nós estamos hoje, pessoal? Hoje nós somos um ecossistema, como eu comentei, que envolve o varejo, no varejo com 28 lojas, considerando a inauguração que deve ocorrer na próxima semana de Cidade de Leste, em 11 estados. Nós temos também a engenharia que projeta a parte estrutural elétrica, hidráulica, projetos de fundação das casas que nós vendemos e também das casas que os clientes querem personalizar com nós. Nós temos o escritório da arquitetura que faz o projeto arquitetônico do zero. Nós temos a indústria que produz para que as lojas vendam. Então, tratando-se de indústria, nós temos a indústria que produz o perfil de steel framing, que produz perfis de drywall, que também são comercializados nas lojas, produz aquele revestimento chamado Texturize, que são as placas, a nossa fábrica em Taubaté. E nós temos também a nossa fábrica de esquadrilho PVC, que também produz para os clientes que comprem em uma loja. Então, a gente acaba sendo bastante verticalizado em relação a essas soluções que nós vendemos. Aqui é um pouco falando das nossas unidades de negócios e marcas. tem muitos materiais que nós importamos, alguns nós produzimos, alguns nós importamos e outros nós compramos e vendemos em fornecedores que produzem aqui no Brasil. Então, aqui um pouco das nossas marcas e produtos. E o que é interessante, pessoal, que eu acabei esquecendo de comentar, o fato de nós termos esse ecossistema interno na empresa, onde nós produzimos para o varejo vender, o cliente acaba tendo a comunicação, o acesso a uma indústria por um varejo, além de ter as condições de preço e o pagamento da indústria no varejo. Então, a gente acabou encurtando um pouco esse caminho da indústria com o cliente final. Hoje, nós temos mais de 500 colaboradores, boa parte deles estão aqui em Ponta Grossa, no Paraná, que é a nossa matriz, é onde é a nossa fábrica. Nós temos as 28 lojas que eu comentei, quatro indústrias, mais de 7 mil profissionais treinados pelo Smart Senai, mais de mil metros quadrados projetados em Steel Framing, nós temos um NPS de 69 no ano de 2022, a gente se preocupa muito com isso, pessoal, nós temos toda pessoa que emite uma nota fiscal que compra um produto em algum espaço Smart, seja ela qual for, recebe uma pesquisa de satisfação para avaliar, para a gente sempre estar ouvindo e melhorando. esse é o nosso princípio de melhoria contínua e uma média do NPS, para quem não conhece esse indicador, a média do mercado de varejo para construção é de 55. Então, a gente está bastante superior à média do mercado e sempre buscando aumentar, sem dúvida nenhuma. E também estamos atendendo somado todas as lojas em mais de 7 mil clientes mensais por mês. certo, pessoal? Quero ter contribuído para quem ficou me ouvindo no final dessa tarde. Fica aqui o meu contato, o meu LinkedIn, quem quiser fazer uma conexão comigo, fica à vontade. E reforço o convite a todos a se cadastrar no nosso canal do YouTube, seguir nós no Instagram, nós sempre estamos gerando conteúdo em busca da disseminação desse sistema construtivo que ele faz tão bem por ser sustentável, industrializado, promove um conforto térmico acústico muito superior às pessoas que vão morar. E a gente sempre está gerando esse conteúdo através desses canais. Então, fica o convite e fica o convite também a todos aí, nós vamos ter mais um webinar agora às 7, onde nós vamos ouvir um cliente final que construiu a casa em Steel Framing. e também toda quinta-feira às 17 horas tem algum assunto, algum conteúdo a mais para disseminar, democratizar esse conhecimento. Certo, pessoal? Obrigado a todos. Até mais. Legenda Adriana Zanotto